Muito, hashtag, o Rosseiro voltou, gente Porque como todo mundo sabe, eu postei no meu Twitter Eu tava passando por uns problemas aí Por isso que não tava tendo vídeo E a partir de hoje só vai ter vídeo da hora no canal, mano Vou me empenhar o máximo no canal Eu vou me empenhar o máximo no canal Eu sou o Gustavo, tô aqui pra trazer mais um vídeo E o vídeo hoje eu estou aqui pra trazer uma nova série no canal Que a gente vai se aventurar no mod do Hytale, cara Porque enquanto não lançar esse jogo aí Que tá pretendendo ser, tipo, muito magnífico e muito legal mesmo A gente vai se aventurando aqui no Mine Pra ter uma experiencinha de como vai ser o jogo Eu quero pedir pra você que tá assistindo, mano Vai embaixo, clica muito mesmo no botão de gostei Comenta muito, hashtag, o Rosseiro voltou, gente Porque como todo mundo sabe, eu postei no meu Twitter Eu tava passando por uns problemas aí Por isso que não tava tendo vídeo E a partir de hoje só vai ter vídeo da hora no canal, mano Vou me empenhar o máximo no canal E por isso eu preciso da ajuda de todos vocês aqui Deixando like e comentando, beleza? Mas cara, eu já tô dando uma volta aqui E eu já tô vendo que a gente joga aqui meio que em terceira pessoa Vai ser um desafio pra mim Porque eu já sou ruim jogando em primeira É, em terceira Vai ser complicado Vamos começar, mano As árvores tem galho Será que vai quebrar o galho? O que que acontece? Vamos quebrar Ah, mentira O galho cai E caiu com as frutinhas aqui, né? O que que é isso? Jungle pod Isso aqui é de comer, será? Ah, mano É lugar de plantar de novo, gente Pode plantar, reflorestar Boa Isso daqui Isso aqui eu tô ligado O que que é? É importante Tenho que pegar todas Mano, deixa eu... Não, calma Vamos conseguir aqui Isso aqui é muito importante Porque isso aqui é uma arvrinha Que... Mano, pera Aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar todas as aqui Porque isso aqui vai ser importante Pra gente depois fazer a nossa varinha mágica É, gente A gente vai mexer com magia também E eu também tenho que começar a fazer as coisas Porque eu quero muito Poder matar todos os mobs Que tem aqui, mano Porque o Hytale Quando ser lançado Vai ser o seguinte, mano Cada bioma vai ter um mob diferente E aqui, se eu não me engano Todo bioma também Tem um mob diferente Então vamos só quebrar essa arvrinha aqui Que bicho que é esse? Você quer o patinho feio? Eu não sei Eu não sei Só sei que eu vou quebrar essa arvrinha aqui Ih, já quebrou? Deixa eu dar uma olhada Calma Quebrou já? Quebrou Oxi Quebrei um, veio dois Legal Vamos quebrar mais um aqui Pra gente fazer os itens básicos E a gente começar a mexer em tudo Bora Vamos quebrando aqui Porque não dá pra quebrar em terceira pessoa Que é muito Muito Muito, muito, muito Muito obrigado Mano, eu quero falar o seguinte Vocês querem que eu chame algum amigo meu Pra fazer essa série junto comigo? Pra gente jogar nessa aventura de Hytale Mod? Se vocês quiserem, comenta Muito Mano Cadê? Aonde que é isso? Controle Salto automático Pronto Não vai mais me encher a cabeça Porque eu tô cansado de ficar querendo pular Nossa, pensei que não ia ser pego Tem hora que É, tem hora que dá um bug aí pra quebrar Não sei o que acontece Só sei que vamos fazer Os nossos itens básicos aqui Boa Coloca aqui Vamos botar pra terceira pessoa Que é o mais legal Pra gente aí ir se acostumando Pra isso daqui Um machadinho E também a gente faz uma espadinha Pra pegar porcos Matar vaquinhas Não matar, né? A gente vai A gente vai pegar as vaquinhas Não pode falar que matar aqui Matar é feio Olha que bonitinho Mano As animações aqui são as melhores Sério O que que é isso? O que é isso? Quero saber Kiwi Wag Um ovo de kiwi? Kiwi é uma fruta Kiwi É uma fruta Da hora Vem Eggshell Não sei o que que é Só sei que tá com barulho muito legal Com barulho muito legal Já vamos aproveitar aqui E pegar Fazer uma espadinha de pedra E tudo mais Vamos andar, mano Vamos dar uma explorada Ali perto daquele mar Pra ver se tem alguma coisa legal Alguma coisa diferente Eu quero explorar tudo aqui, velho Calma, pega aqui 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 Não É o cara Boa Ai, só pega com a mão livre Disfarce Que ninguém viu isso Vamos fazer isso daqui Isso daqui Agora a gente faz Licença Aqui E aqui É, por que que eu fiz duas picareta? Era pra fazer um machadinho Vai embora Vai embora não Vai daqui Vai embora a pedra Tranquilo E eu ainda jogo uma pedra fora Ô, Gustavo Por que você faz isso, cara? Pronto O que eu preciso fazer aqui é o machadinho Pra gente pegar muitas arvrinhas E tomar cuidado também Porque se ficar de noite Eu não sei o que acontece aqui E pode vir monstro E pegar a gente Ai Boa Passarinho Que dó Ah, que bonitinho Desculpa, passarinho Mas é porque eu vou ficar com fome Agorinha É Me perdoa Pronto Vamos quebrar essa arvrra aqui Que é Pra gente ir mais rápido E tá demorando Será que vai cair inteira? Ô, louco Que legal, mano Cai a arvra inteira, velho Adorei Adorei Cai a arvra inteira Cai uns gravetas aqui Cai tudo Amei isso Amei muito Vamos pegar essa aqui Pra gente reflorestar É Se a gente quebrou A gente tem que plantar de novo Então aqui E vamos plantar Outra bem aqui Tranquilo Agora vamos ver esse mar Na verdade não é um mar Isso aqui é um rio Ah, eu pensei que era Um marzão legal Mas é Na verdade é só um riozinho Não tem nada demais Nossa Tem uns lugares aqui, mano Muito grande, velho Vamos andando aqui Isso aqui é uma caverninha? Não Não é É Não tem graça Eu pensei que era uma Meu Deus do céu, mano Isso aqui é gigante Eu não consigo nem andar aqui Se eu for ficar andando aqui Vai Acabar tudo Pronto Vamos Ah, tem ovo Mais ovo Chance de spawn 10% Será que é só eu jogar no chão mesmo Pra nascer, velho? Eu não sei Por favor Comenta aí Porque eu quero ter vários passarinhos Vai ser muito legal Imagina eu ter uma gangue de passarinhos Chamar A gangue beard Nossa, gangue beard Tem uma coisa ali Que eu já tô avistando Vamos lá investigar Mano, gangue beard Ia ser legal Fala pra mim Uma coisa tá marcando ali Uma cor Tá vendo? Mano, eu tô ouvindo barulho de monstro Porque não é nada legal Isso Tem Tem spawn de aranha ali Vamos pelos cantos aqui Calma A gente coloca a bandeirinha aqui Vamos sempre pelos cantos aqui Porque eu não sei o que acontece Se a pilantrinha vir pra cima da gente A gente já mata Vamos correr, vamos quebrar Vamos correr, vamos quebrar Quebra, quebra Quebrei Não tem mais aranha nascendo Isso aqui é tipo uma mina abandonada Que legal Mano Será que a gente... Ai Tem aranha Vem cá A sorte tá de dia É daquelas venenosas Não Dá licença Boa, matei Quebra, 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 quebra Quebra Boa Quebrei Tem muita aranha Caramba Tem uma mina aqui, velho Tem uma tocha dropada Tranquilo Ai Ai Sai 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 Que susto Calma Não Coloquei certo Não sei Não sei Meu Deus do céu Deixa eu colocar uma tochinha aqui Tochinha Meu coração tá batendo forte Estou completamente com medo Calma Vamos pegar tudo isso aqui Boa Ai meu Deus Meu Deus Não deixou embora Nessa vida Meu coração está ali Calma Você não vai morrer Está escrito na história Preciso fazer uma fornalha Boa Taca a fornalha aqui Coloca isso aqui E vou me encher de carne Coloca mais três Vamos fazer o seguinte já Vamos tacar esses ovos aqui no chão Ver se nasce alguma coisa Não nasce nada Nasceu Será que ele é meu O que eu tenho que dar pra ele Calma Eu posso comer o olho de aranha Não Eu fico envenenado Meu Deus Cadê Preciso de uma carne boa Comer essa carne boa aqui Tranquilo O que eu faço com esse passarinho O que eu faço pra ele ser meu amiguinho Você quer ser meu amiguinho passarinho Eu não sei o que ele quer Parece que ele não quer ser meu amiguinho Vamos fazer um pouco de tocha aqui também Pra gente ficar com Pra não passar pé Aí boa Ah Foi embora Ah Passarinho Você é meu Vem aqui Bestão Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Fica aqui dentro Você não pode ir pra lá O mundo é cruel Entendeu Tem mais um kiwi o egg Não nasce nada esse kiwi o egg aí Não tá com nada Eu só sei que eu tô preso aqui Vai ser Vai ser difícil Tamo passando dificuldade aqui Logo de início Esse modo do raio Espero que o raio Não seja difícil assim Três Vamos fazer só mais um carvãozinho E vamos sair daqui Já tá a noite E o perigo está contando Ah o passarinho volta aqui Tem monstros lá fora Tem monstros Tem monstro passarinho Não vá Ok Vamos fazer um macho de tocha Que a gente conseguiu Tranquilo É isso Dá licença Boa Vamos ver o que tem pra cá Mano Tá um barulho Muito estranho Velho Eu realmente Tô com muito medo Vamos pegar esse carvãozinho E a fome aqui Não passa nunca Eu acabei de comer Já tô com fome de novo Meu Deus Tá completamente difícil Pega aqui Pega aqui Meu Deus Licença Boa Calma Vamos andar como a gente estiver aqui Que a gente estiver de longe Galera Legal Tem coisa aqui Não tem nada Vamos correr Vamos correr daqui Vamos bater a cabeça Pra correr Vamos correr Vamos correr E pra cá Mais pra frente Tem mais Tem mais coisa Velho Será que é perigoso Eu não sei Eu tô andando nessas minas aqui É a mina do rei de Salomão Não sei se é perigoso Se não é Ai Eu tô caindo mais pra baixo Pula Calma Vai Pronto Consegui Voltei pro meu habitat Mano Sei que tá a noite aqui Eu realmente tô com muito medo Ai eu nado Calma Quebra aqui Boa Quebra aqui também Ai 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 Calma Tão sempre iluminando aqui Caraca Eu não sei pra onde eu vou gente Mano Tá começando a ficar perigoso Essas minas aqui Meu Deus Olha o barulho disso Velho Eu tô andando na mina E realmente Parece que não tem nada Realmente parece que não tem nada Só tá levando a gente Pra um lugar sem fim É Realmente Eu não sei Vou tentar ficar um pouco aqui Pra gente fazer um full iron Pra gente já poder sair Em busca dos moços Mas gente Se você gostou desse episódio De Hytale Miley Quero que eu traga mais Comenta muito Deixa muito like Comenta a hashtag final Quem ficou até aqui Beleza Um beijão do Rosseiro E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau